Olá, bem-vindo a mais uma aula do teu curso de Organização com Bullet Journal. Hoje vamos falar de finanças. Como é que tu podes organizar as tuas finanças com um Bullet Journal? Existe uma ferramenta que se chama Diário Financeiro e foi a primeira ferramenta que eu utilizei para organizar as minhas finanças. Eu realmente tinha algumas dificuldades em organizar o meu dinheiro, nunca chegava o dinheiro até o final do mês, mas eu descobri como mudar isso. E como é que eu fiz? Eu vou mostrar-vos as duas etapas do Diário Financeiro. Nesta primeira etapa é o primeiro passo, mesmo. Aquele primeiro passo que tu dás para conseguires perceber onde é que tu gastas o teu dinheiro. Porque normalmente nós dizemos assim, o meu dinheiro não sobra até o final do mês e eu nunca consigo poupar dinheiro, eu nunca consigo juntar dinheiro. Na verdade nós gastamos às vezes dinheiro e não sabemos bem aonde e com este Diário Financeiro é possível descobrir-os. Então, numa primeira fase eu recomendo que faças isto durante 21 dias ou 30, como preferires, para poderes ganhar o hábito e no final do mês descobrires onde é que gastaste o dinheiro. Portanto, eu recomendo mesmo um mês. Foi isso que eu fiz. No Diário Financeiro tu vais registrar todas as tuas despesas ao longo de um mês. Tudo. O café, o almoço, o que foste ao supermercado, se compraste um jornal, roupa, um livro, um café, outra vez, um sumo, uma revista, um cinema, tudo, todos os dias, no final do dia ou no dia seguinte, juntas as tuas despesas, mesmo uma portagem, qualquer coisa, e colocas aqui. Vais colocando os dias e vais colocando o que é que gastas dia após dia. Depois, no final do mês, vais juntar, agregar cada categoria, cada gasto em categorias e vais resumir o valor total que gastaste. Portanto, vais tentar perceber quanto é que gastaste em roupa, quanto é que gastaste em livros, quanto é que gastaste nos cafés, nas idas aos cafés, que incluem os bolos, os sumos, os cafés, o tabaco, se for o caso. Depois, a comida, que inclui os almoços, os jantais, a comida nos prontos a comer, tudo isso, e os passeios, que inclui o cinema, a ida ao teatro. Vais agregar em categorias, é as categorias que tu sentires necessidade. E depois vais ver onde é que tu gastaste o dinheiro e vais perceber. Vais ficar super espantada. Uau, eu gastava tanto dinheiro em livros? Eu gastava tanto dinheiro em cafés? E vais pensar, ok, onde é que eu posso cortar? Onde é que eu vou cortar no mês seguinte? E vais aos poucos, percebendo onde é que tu podes gastar mais, onde é que gastar menos, ou onde é que tu podes usar o dinheiro para pôr de parte. Eu percebi, por exemplo, há uns tempos atrás, quando eu decidi fazer a primeira vez o diário financeiro, por aí há cinco anos, eu percebi que gastava demasiado dinheiro em livros, em roupa, em pronta a comer, e em revistas. O que é que eu fiz? Deixei de comprar revistas e jornais, deixei de ir tantas vezes ao pronta a comer, e cozinhar mais vezes em casa, também evitei comprar roupa, e decidi diminuir os gastos nos livros. Claro que começou a sobrar dinheiro. Claro que eu comecei a conseguir poupar. Depois, numa fase seguinte, quando já percebes o que é que tu gastaste, tu podes continuar a controlar as tuas finanças. Como é que tu podes fazer isso? Podes fazer um dinheiro financeiro mensal, que podes dividir as tuas despesas fixas com as despesas aleatórias. As fixas é mesmo aquelas despesas que tu sabes que todos os meses tens. Colocas o nome, no carro, casa, internet, telemóvel, infantário, o que tu tiveres como despesa, e colocas o valor à frente. E podes meter, entre parênteses, quando é que esse valor tem que ser pago no máximo, para poderes depois efetuar o pagamento. Sempre que fizeres um pagamento, sublinhas com um marcador, ou seja, sabes que aquele valor já está a pago. E sempre que fizeres um pagamento, vais aqui ao teu saldo, metes a data, e metes quanto é que tens de saldo na tua conta bancária. Em relação às despesas aleatórias, podes fazer também supermercado, os livros, a farmácia, e vais ao longo do mês colocando. Tu vais começar a perceber que começas a conseguir comparar todos os meses onde é que tu gastas mais, onde é que tu gastaste menos, o que é que tu fizeste de errado com o teu dinheiro, o que é que aumentou como despesa. Imagina, e depois começas a perceber onde é que tu podes cortar e vais controlando o teu dinheiro. Vais conseguindo perceber se o dinheiro dá para começar logo a poupar no início do mês ou só colocar no final. Eu também tenho aqui uma parte em que eu coloco os valores que tenho na conta poupança, porque isso dá-me uma motivação extra para colocar mais, sinceramente. Quanto mais eu vejo aqui o valor aumentar na minha conta poupança, mais feliz eu fico. Os valores que eu ganho de afiliado também coloco, fico super feliz. E o valor que eu ganho de abono, tente ao máximo poupar esse valor. Depois, vou colocando sempre ao longo do mês o meu salto para saber e controlar o salto. Escuso tantas vezes de ir ao multibanco, controlar o extrato, e fico mais naquela e já sei se posso ou não gastar X, se posso ou não comprar determinada peça. Isto é uma ferramenta essencial para começares a controlar o teu dinheiro. Ao início podes te esquecer de uma ou outra coisa, mas depois com o tempo ganhas o hábito e começas a registrar tudo. Acho que é uma ferramenta que tu podes utilizar todos os meses, sempre que abres um mês, escreves os teus objetivos, as tuas metas, abres logo também o diário financeiro. Eu normalmente tenho o meu diário financeiro sempre, todos os meses, não falha, já não utilizo assim, porque eu já sei onde é que gasto ou não gasto e faço então este layout para ir controlando e vendo onde é que aumentou a fatura. Se aumentou a fatura da luz, vou começar a poupar mais, se aumentou a fatura da água, vou começar a poupar mais, etc, etc. Pronto, espero que tenhas gostado desta ferramenta que uses muito e que poupes muito dinheiro. Até à próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!